Cláudia Carvalho, vamos falar sobre Freud? Vamos, sobre a última sessão de Freud, que é uma peça extremamente premiada e que tem como um de seus protagonistas, Odilon Wagner, que está conosco aqui no estúdio. E eu vou começar já... Odilon Wagner que faz o papel de Freud. Faz o papel de Freud, Freud idoso, já acho que no último ano de vida, né? Numa discussão filosófica, teológica, Freud ateu, com um escritor intelectual que defende a fé cristã. E aí eu vou fazer a primeira pergunta a Odilon Wagner. Se tem coisas que só Freud explica... Freud, explica essa peça. Bom dia. Olha, eu queria explicar antes o caso dessa detenta aí, porque esse é um caso complicado de explicar, viu? Esse é difícil, né, Odilon? Bem-vindo, viu? Mas ninguém pode dizer que ela não seja criativa e empreendedora, né? É, não, sem dúvida nenhuma. Muito empreendedora. Vocês sabem que eu soube dessa história ontem, quando eu cheguei aqui, né? E aí eu tava vendo aqui, mas mesmo na Band, na TV... É o programa que vem antes de Fernandinha ontem, né? Isso, e eu fiquei pasmo com essa história. Mas não é possível... A gente, as mídias sociais têm um alcance impressionante, né? Até dentro da prisão. Que beleza isso, né? Pois é. E é uma coisa que nunca acontece. Céu lá na prisão, coisa absurda, né? É, é uma surpresa pra todo mundo. É uma surpresa pra todo mundo, né? Realmente, nem Freud consegue explicar isso. Mas olha, se mais nada, Cacá e Cláudio, muito obrigado, viu, por... De nada, seja bem-vindo. ...me receberem aqui. Nós que agradecemos. Mais uma vez, né? Você, acho que você até viu a peça, não viu? Eu já vi, vi ano passado. É. E recomendo altamente, viu? Eu ainda preciso ir ver essa peça. Ah, por favor. Essa peça, a gente voltou pra João Pessoa justamente por isso. Foi um sucesso tão grande o ano passado. Como tem sido, assim... E foram três sessões também, né? O ano passado. Três sessões no ano passado. Sexta, sábado e domingo também. Cheias. E agora, novamente, sexta, sábado e domingo. A peça é um... Bom, primeiro, assim, o Freud é um das personagens mais emblemáticas que tem desde o século XX, né? Um homem que, como você disse, qualquer pessoa, no mínimo, diz, Freud explica. Sabe quem ele é. E até hoje é a sua. Sabe do que ele trata, né? Que ele trata das questões psicológicas, né? Pai da psicanálise. E ele, nesta peça, ele está aos 83 anos, como você falou, que já é o último ano de vida dele. Freud fugiu da Áustria pela perseguição nazista, né? Em 1938. Em 1939, ele está, portanto, no início da Segunda Guerra Mundial, ele está em Londres. Já com 83 e com o consultório dele instalado em Londres. E ele era ateu, né? O Freud era um ateu militante, né? Ele militava a favor do ateísmo. Achava que religião era uma ilusão, etc. E ele era um homem muito profundo. Então, tudo o que ele fazia, ele se jogava nesses debates, nessas argumentações. E ele, então, em Londres, ouviu falar de um jovem professor de Oxford, um homem inteligente, que era ateu como ele, mas que tinha se convertido ao cristianismo, que é o C.S. Lewis. O C.S. Lewis é uma personagem muito conhecida no Brasil, principalmente entre os jovens. Ele escreveu Crônicas de Nárnia, um filme que passou aqui. Os jovens adoram a literatura infantil. Gerson, que acabou de sair, deve ter lido e deve ter... Né, Gerson? Olha, Gerson chega a abrir um sorriso ali. E, então, o Freud convida o Lewis para vir lá no gabinete dele para entender como é que um homem que pensava como ele, era ateu como ele, de repente muda, assim, de uma hora para outra. E é uma conversa de dois homens brilhantes, porque todo homem inteligente tem muito bom humor, né? E eles são muito bem-humorados, se cutucam, se ironizam o tempo todo. Então, a plateia se diverte muito com as perguntas e armadilhas que um coloca para o outro em argumentações. Eu estou falando em argumentações, obviamente, né? É porque hoje a gente está acostumado, Odilon, nas redes sociais a ver brigas que são as verdadeiras baixarias. Mas, no caso da discussão entre Freud e C.S. Lewis, é uma discussão muito harmônica e de nível elevado. Inteligente. Civilizada. Não, tem momentos, a Cláudia viu isso no ano passado, tem momentos que eles têm embates assim, veementes, muito fortes de ideias, mas nunca perdem ao respeito. Até o afeto de Lewis com Freud, porque, enfim, ele estava num momento de fragilidade e tal. Agora, esse encontro... É algo bem assim, tipo, faz um contraponto e cabe uma reflexão, porque você veja, é um tema forte, né? O tema do você crer em Deus e não crer em Deus, vamos tratar dessa forma, né? E a gente vê, num debate em que as pessoas são inteligentes e se respeitam, e a gente tem no nosso dia a dia, no nosso ambiente brasilístico, vamos usar o termo assim, vamos criar esse neologismo aqui, famílias se dividindo, famílias brigando, famílias rompidas por causa de político. Parece que tudo virou uma gangue, né? De um lado ou de outro, você não pode conversar. Pois é. E acho que talvez esta seja, Cláudia, você puxou bem esse tema, que é talvez a coisa que mais tenha me encantado nesse espetáculo, na última sessão de Freud, porque é um elogio ao diálogo. Eles se enfrentam, eles discordam em pontos fundamentais da sua existência mesmo, mas nunca se desrespeitam e nunca interrompem um ao outro. Eles ouvem, eles têm a capacidade de escuta, eles escutam e aí contra-argumentam, mas eles não se atropelam. Isso que é muito bonito. Então, o público sai em geral do teatro com essa visão, com como é bom as pessoas falarem, porque sempre tem algum pensamento, alguma reflexão que talvez faça você pensar duas vezes sobre os seus pontos de vista. Ninguém quer mudar ninguém, a ideia não é essa. O crente vai sair lá do teatro crente e o ateu vai continuar saindo lá, ateu. Mas todos vão sair com as provocações. Mas algumas provocações, algumas reflexõezinhas, uma polguinha atrás da orelha, que vai até alimentar a fé do crente ou a crença do ateu, não importa. O que mais me impressionou na peça é que não é um tema simples, é um tema bem profundo, uma discussão de dois intelectuais, uma discussão filosófica, teológica, como eu disse no início, mas a peça não é chata. A peça, ela prende a sua atenção do início ao fim. Isso eu achei uma coisa genial, porque não deve ter sido fácil escrever esse roteiro e interpretar esses dois personagens. Mas você sabe por que isso, Cláudio? Pelo seguinte, se fosse uma aula, ela poderia ficar chata. Se fosse uma pregação, ela poderia ficar chata. Mas ela não é, é teatro. E o teatro... É entretenimento. É, além disso, o teatro tem uma forma, um jogo, que a linguagem dele é absolutamente acessível, é isso que você está falando. Qualquer pessoa de nível, qualquer nível intelectual, pessoa que gosta, por exemplo, do tema religião, que quer ouvir esse tema, vai entender tudo, porque são dois homens conversando, como nós estamos aqui. E ele fala, não, mas eu acredito por essa e tal razão. E ele fala, não, mas tem essa, outra e outra e outra. Então, é uma conversa. A dramaturgia da peça de um autor americano, maravilhoso, ele e os autores, os bons autores de teatro, eles não escrevem para bolhas, para intelectuais ou para psicólogos ou para teólogos. Não, eles escrevem para o público, para todo mundo. Então, a linguagem, você falou muito bem, talvez é o grande trunfo da peça, Cláudio, é a linguagem acessível. Todo mundo entende, todo mundo se sente contemplado, porque ela fala de questões de existência ou não de Deus, sentido da vida, o que nós fazemos aqui, para onde vamos, sexualidade. Quem é que não pensa sobre esses temas, já não parou para pensar, já não teve... Então, é isso, ela toca em pontos muito comuns a todos os seres humanos. Por isso que ela é esse sucesso que é. Tem muitas discussões e vocês acrescentaram uma outra discussão na sexta-feira, porque depois que a peça termina, a encenação da sexta, aí tem um outro momento. Como é que vai ser? Ah, isso é maravilhoso. Nós estamos em cartazes desde março de 22, sem parar. Um ano e meio. Um ano e meio. Confesso a vocês que quando a gente estreou em São Paulo, em março, a gente achava que ia fazer uma temporada. A gente tinha a impressão que seria uma coisa mais intelectual também, para iniciados. A gente não sabe, antes de estrear, a gente não sabe como vai ser. Depois a gente sentiu que o impacto era muito grande nas pessoas. Muito bem. E a gente resolveu, como as pessoas queriam conversar depois do espetáculo, as pessoas ficam, querem falar, querem continuar conversando com a gente. Aí a gente teve a ideia de fazer toda semana, no primeiro dia da semana, aqui vai ser na sexta-feira, na sexta-feira, espetáculo de amanhã, a gente faz um debate com o público após o espetáculo. Então nós, eu, o Cláudio Fontana, que é o meu colega que faz o Lewis, e aí temos uma psicóloga e um religioso aqui da cidade que participa do debate. Ah, que sensacional. O, a psicóloga vai ser a Alcira de Lourdes Teutônica Valcante, que ela é presidente do Conselho Regional de Medicina aqui do Estado. E o religioso é o padre Marconde Silva Menezes, que é a padre Marconde da Paróquia de Santa Júlia, né? Alcira do Conselho de Psicologia, né? É, do Conselho de Psicologia. É porque você falou Medicina. Conselho de Psicologia. E o padre Marconde, curador do Centro Cultural São Francisco. Como diria o Freud, o Mato Fálio. Porque o Freud era neurologista, ele era médico. E o Marconde, o padre Marconde, é do Instituto Cultural, do Centro Cultural São Francisco. É o curador lá do Instituto. É, que aliás, que eu fui ontem. Você foi lá? Que coisa espetacular. Eu já tinha vindo tantas vezes a João Pessoa. Nunca tinha ido lá. Eu fiquei, eu passei lá umas duas horas antes, fui encantado com aquilo. Aquilo é um patrimônio do mundo, né? Não é nem do Brasil. Isso aqui é uma obra impressionante, aquilo lá. E as obras estão expostas, inclusive, lá, né? Aqui é um museu, né? É uma área linda, né? Que você vê lá o rio, lá embaixo. O início da cidade, quando começou tudo, né? A história da cidade, ela é fabulosa. Tem alívio cômico na peça? Algum momento de alívio cômico? Ou ele é 100% reflexivo? Não, a Cláudia pode falar. As pessoas gargalham durante o espetáculo. Isso é que é o bacana. Porque, como... Não é o humor bobo. Sim, claro. É o humor inteligente, mas é o humor de situação. É o alívio cômico. Eu que chamo de alívio cômico mesmo. As pessoas gargalham, porque os dois são muito irônicos e... Espirituosos. É. E eles se provocam. Analisam o Freud, analisa o Lewis. Dali a pouco, o Lewis dá uma contrária. E ele faz uma provocação e analisa o Freud. E tem piadas, assim, engraçadíssimas. Piadas no sentido de situações ali, muito engraçadas. A gente... Essa foi outra grande surpresa que a gente imaginava. Que talvez fosse só uma peça. As pessoas ficassem refletindo ali. Quando a gente estreou e a gente via aquelas gargalhadas. Eu falei, mas eles estão rindo de quê? Mas, lógico, que a gente depois... Você veja, eu tenho 53 anos de carreira. A gente ainda não consegue, antes de estrear, ter a percepção exata do que vai ser o espetáculo. Aí que a gente entendeu. Nossa, mas realmente é muito engraçado. Porque a gente não procura a graça. Mas a situação é engraçada. Quando dois homens que têm uma oposição muito forte, em relação a qualquer tema, e eles, quando eles se provocam, quando eles lançam uma ironia contra o outro, e a reação do outro provoca a graça. Como é que foi a preparação para o papel, Odilon? Bom, isso foi um trabalho maravilhoso. Porque o Freud é um dos ícones do século XX. Então, a preocupação maior que nós tivemos, o Elias e Andreato, o nosso diretor, era que a gente não representasse o Freud com caricatura. Porque se você abrir hoje a internet e botar a palavra Freud, você vai ver, e bota imagens, você vai ver que ele tem não sei quantas mil caricaturas dele, você vai encontrar. Freud com charuto, Freud com as frases dele, etc. Então, não fazer ele como caricatura foi um grande desafio. E eu acho que a gente conseguiu, o objetivo era trazer a humanidade desse personagem. Isso, acho que, dos dois personagens, na verdade. A peça é realista, sabe? Apesar do encontro ter sido fictício. Esse encontro nunca aconteceu. Ele foi pensado. O encontro foi pensado. O encontro, a peça surgiu de um livro, chamado Deus em Questão, que um psiquiatra inglês escreveu para estudar Freud. Ele colocou uma oposição ao Freud, o Lewis, que era um cara que, como ele, tinha problema com os pais, quando era o pai, quando era pequeno. Ambos haviam perdido as mães. Ambos eram ateus. Só que daí o Lewis foi, por um lado, se converteu ao cristianismo. E o Freud continuou. Baseado neste livro, o autor, um autor de teatro dos Estados Unidos, fala assim, olha, que beleza, vamos colocar os dois juntos conversando. Então ele simulou essa conversa dos dois. Se bem que eles viveram na mesma, no mesmo período. Agora, vejam que bonito que é o que o teatro, como o teatro, cria possibilidades. A peça se passa, o autor da peça, ele coloca o dia do encontro dos dois, no dia 3 de setembro de 1939, que é o dia do praticamente começo da Segunda Guerra Mundial. Dia quando a Alemanha nazista invade a Polônia. E quando a Inglaterra declara a guerra à Alemanha nazista. E tem muitas referências a esse momento na peça. Então, veja, o Freud e o Lewis falando ali sobre sexo dos anjos, e de repente tem uma guerra começando. Tem um rádio na peça que transmite a BBC de ontem com as notícias, bombardeios, invasões, não sei o quê. Tem sirenes que em determinado momento tocam. Então é um clima de guerra. E ao mesmo tempo eles discutindo essa... Por trás tem esse pano de fundo. Então é uma dramaturgia muito interessante. E eles se encontram, o autor colocou eles se encontrando, para conflitar as ideias deles. Freud tinha 83 e o Lewis tínhamos 50 anos nesse período. Mas é possível que eles tenham se encontrado? É possível. Eles viviam em Londres no mesmo período. Não importa se é real ou não. O que importa são as ideias que são debatidas ali, os conceitos. E o mais bonito de tudo é que quando acaba você fala assim, tem um vencedor? Não. Não tem vencedores. Porque não tem vencedores nessas questões. É uma coisa muito subjetiva. Vai do conceito de cada um. É. O Freud sai modificado em alguns pontos com as reflexões provocadas pelo Lewis. E o Lewis também. O Lewis, antes de ir embora, que ele está se despedindo, que se passa no gabinete do Freud. Aliás, gente, o cenário da peça é um terceiro personagem. É um cenário gigante. É um gabinete enorme, todo montado de madeira. É uma reprodução do gabinete do Freud lá em Londres. Com os livros? Com objetos, livros, etc. Vem numa carreta de 12 metros lá de São Paulo. Eu fiquei com uma dúvida cruel desde o ano passado. Aquela pia, ela é meramente cenográfica ou ela funciona de verdade? Não, funciona. Porque você deve ter sentado longe. Foi. Porque se você estiver sentado perto, você vê saindo água que o Freud tem em alguns momentos que ele precisa lavar a boca porque ele sangra em algum momento. Porque ele tinha um câncer de boca. Sim, sim, sim. Ele morreu 20 dias depois desta data. O encontro era 3 de setembro e ele morre em 23 de setembro. Então, em alguns momentos, ele vai lá na pia, ele se lava ali. Mas tem água, sim. É tudo real na peça. Agora, veja o que é o emblema da data. Ele disse que é 23 de setembro. 23 de setembro é depois de amanhã. Exato. Nós vamos estar aqui. Veja o que é uma data emblemática para a peça e para a história de Freud. E você sabe que no ano passado nós também estávamos aqui nessa data. Não foi, Tonho? Agora, dá uma recuperada nessa data. O Tonho é o nosso produtor. Tonho é o canto, né? O nosso querido amigo, que está aqui também. É o homem dos grandes espetáculos teatrais aqui na Pai. Quantas pessoas já viram essa peça? E quantos prêmios vocês já ganharam? Olha, isso é um motivo de orgulho muito grande para a gente mesmo. Foram mais de 80 mil pessoas que já assistiram o espetáculo. e nós temos seis indicações de prêmios. Eu tive, como ator, eu tive três indicações. Prêmio Shell, prêmio APCA dos Críticos de São Paulo e agora o prêmio Bibi Ferreira, que foi agora, esse mês passado, que teve a terceira indicação. O cenário foi indicado como o melhor cenário do ano, também prêmio Shell. Prêmio Shell é o mais importante prêmio do teatro brasileiro hoje. Tivemos a indicação da melhor peça da Bibi Ferreira, também o prêmio Bibi Ferreira, e melhor tradução, adaptação da peça, também o prêmio APCA. Enfim, a gente tem sido uma alegria, um sucesso. E você sabe que, coincidentemente, está acontecendo um congresso de psicanálise aqui em João Pessoa agora, nesses dias. e, então, o conceito de... o conceito de... da saúde mental, é muito importante estar sendo debatido hoje. E nós vamos estar aqui na cidade amanhã, sexta, sábado e domingo, no Teatro Paulo Pontes, que é um teatro lindo. Aliás, ali é um centro cultural maravilhoso. Verdade. Você sabe que tem poucos lugares... Recém-reformado ali o teatro, foi reformado, acho que tem uns 10 anos, no máximo, de reformado ali, fantástico. Eu, cada vez que eu venho a João Pessoa, eu fico encantado com as possibilidades que tem naquele espaço. Porque tem o palco externo também. É, o teatro de arena. Ali para shows externos. Tem o palco externo. Tem as salas de ensaio. Agora está tendo, se não me engano, uma feira que está sendo montada, a Feira das Favelas. Expo Favela. Expo Favela, que está tendo ali. É maravilhoso. Aquilo é um espaço cultural que pouca cidade no Brasil tem. Fora biblioteca, fora luteria, sala de concertos, cinema, como é que é? Desculpa. Tem o planetário também. Tem o planetário também. É verdade, o planetário. É que vocês estão acostumados com isso, mas eu digo uma coisa para vocês, em São Paulo não tem um lugar assim. Veja que coisa. É impressionante. E fora o Teatro Santa Rosa, que é uma beleza. É uma coisa linda. É uma coisa linda. É uma coisa linda. De novo, deixa eu tirar uma outra dúvida. Você já falou que veio várias vezes já, João Pessoa, e eu me lembro que uma determinada vez disseram que você veio aqui para fazer a preparação de um político, não sei se era para um debate ou para ele falar melhor. Existiu isso? Quem foi esse político? É verdade. É o governador, o governador João Azevedo. Esse é um trabalho que eu faço há muito tempo. começou, eu comecei acho que há uns 30 e tantos anos atrás, assim com alguns amigos políticos de São Paulo que diziam, me ajuda aqui, eu preciso... E aí eu comecei, a gente começava assim meio que amadoristicamente, dando mais dicas. E aí um indicava para o outro, um indicava para o outro, e aí começava a me chamar, o universo aí da, não só de político, mas como de executivos, que precisam se expor muito em público, me chamavam. E aí eu falei, opa, eu tenho que preparar algum, eu tenho que me desenvolver algum método para trabalhar com essa turma que não é de teatro, que é uma turma do executivo ou da política. E aí fui indo. E esse é um trabalho que eu faço há muito tempo, já fiz campanhas até para presidente da república, para governo do estado, senadores, em geral campanhas majoritárias, prefeitos. E o governador João Azevedo, eu tive a oportunidade de trabalhar, gosto muito dele, um homem muito bacana. Aliás, ele confirmou que vai assistir o espetáculo amanhã, olha que bacana. Ele vai no sábado. E da última vez que estivemos, ele estava viajando, não pôde ir. E é um homem que tem uma visão muito bonita sobre a cultura também, e o secretário de cultura, o Pedro Santos também, que é um querido amigo, um parceiro que sempre tenta trazer coisas importantes para a cidade. E é isso, então é um trabalho de apoio na comunicação pessoal. Estão me lembrando aqui que você também fez com o Luciano Agra, que foi prefeito de João Pessoa, acho que foi o primeiro. É, faz muito tempo. É, saudoso o Luciano Agra, já partiu. O Luciano, eu tive um contato, eu diria, menor, não foram tantas vezes, mas sim, eu lembro muito bem de estar aqui com ele. E fiz lá, em Pernambuco também, os últimos, pelo menos, os dois governadores e dois, três prefeitos lá do Recife, também trabalhei com eles, já no Rio Grande do Norte, no Paraná, enfim. Deixa eu falar da tua carreira. Televisão, você já fez, quantas novelas ao todo? Tem isso na cabeça já, Aldo? Não, não tenho a menor ideia, mas foram muitas, umas vinte e tantas, trinta novelas. Eu lembro de você e acho que o teu personagem, pelo menos para mim, o teu personagem mais marcante foi em Pur Amor. Pur Amor, foi mesmo. O Rafael, o médico Rafael, que era médico, se não me engano, que era dentista, que tinha um relacionamento com... Ele era bissexual. Era bissexual e tal. E ele tinha esse drama pessoal, de poder, esconder o relacionamento da esposa e tal. Eu acho que foi o papel mais marcante e o mais difícil para você, né, Odilon? É, difícil não foi, foi marcante. Engraçado, né? Naquela época, década de noventa. Década de noventa, noventa e sete, né? Noventa, então, aí imagina falar... Porque assim, personagens homossexuais já tinham aparecido na televisão, mas sempre com caricatura. E eu não gosto de caricatura. Não era caricato o teu personagem, na verdade. Não, eu não gosto de caricatura. Caricatura você leva para o humor, você disfarça, mas você não fala ao coração. Você tira a seriedade do debate também, né? Então, naquela época, os dirigentes lá da Globo me chamaram, né? E disseram assim, olha, tem um papel assim, assim, assim. Muitos colegas seus não aceitaram. Você não... Puxa vida! É, olha que engraçado. Preconceito de próprios atores. porque ia se expor de uma maneira... Você falou, mas como expor? O personagem é o personagem, não sou eu, é o personagem. E são temas importantes para serem debatidos, porque se existe no mundo e existe na sociedade, nós temos que falar sobre. É simples como isso. E eu aceitei como um desafio, para mim aquilo foi presente, né? Porque tudo que o ator quer é um papel desafiador, que tenha repercussão, que tenha... Então, veja, na década de 90, foi a primeira vez que se fez na televisão um personagem sem caricatura, um homem que era casado, Angela... Angela Vieira. Angela Vieira, a minha mulher, a minha companheira, era atriz querida e esposa na história, filhos e tal. E a discussão era o seguinte, um homem pode se apaixonar por outro homem ou uma mulher pode se apaixonar por uma mulher? Pode. Você pode não gostar, você pode achar que não é certo, mas pode, acontece. E acontece na história da humanidade, não é hoje. E você falando em caricaturas, nem o seu personagem era caricato, nem o personagem do outro ator também, do rapaz que fazia. E não teve nada de grosseria, nada de... Foi bem sutil. Estávamos falando de sentimentos, de sentimentos, que são naturais do ser humano. que acontecem. Então, foi muito, vamos dizer assim, corajoso na época a TV enfrentar esse... E eu lembro que eu viajava, e viajava muito pelo Nordeste naquele período porque eu estava com peças de teatro também. Eu lembro tanto, nos aeroportos, as pessoas, inclusive senhoras mais velhas que vinham falar comigo dizendo, olha meu filho, aí que eu fiquei contente porque eu via que estava pegando no coração. É verdade, você sabe que tem um caso assim na minha família e não sei o quê. E aí contavam as suas... Cada um vinha contar as suas histórias. Porque quando a gente levanta a bandeira e fica fazendo discurso, você pode encontrar a contra-argumentação. Gosto ou não gosto, quero ou não quero, aceito ou não aceito. Mas quando você fala ao coração, quando você toca no coração das pessoas, é diferente. quando elas sentem que aquilo é real, pode acontecer com elas, pode acontecer com qualquer outro. Mas houve algum episódio de preconceito também em meio a todo esse carinho que você recebeu do público? Zero. De verdade. Zero. Por quê? Porque foi feito com verdade. E o Manuel Carlos, ele tem muita sensibilidade, ele trata esses assuntos com muita sensibilidade, ele sabe tratar esses assuntos com muita sensibilidade. Com delicadeza, né? Então, são só reflexões. A gente quer mudar alguém, ah, todo mundo tem que ser bi. Não. Mas é respeito ao outro. Aliás, a regra de ouro do cristianismo, já que a gente está falando de religião, Freud, o Lewis aqui, regra de ouro não é faça o outro que gostaria de que fizesse com você. Eu sempre adaptei um pouquinho esse pensamento para regra de ouro, é aceite o outro como ele é. Ponto. Não julgue o outro. Se você pegar código moral de ética e do cristianismo, a gente não viu Jesus Cristo apontando o dedo para ninguém e condenando ninguém. E nem fazendo ressalto. Nem fazendo ressalto. Ame ao próximo como a ti mesmo. Exato. Então, aí eu me pergunto, nós cristãos, eu sou cristão, então eu falo assim, nós cristãos, aquele que segue o cristianismo, que entende esse código de ética, de moral, ele tem que seguir aquilo que foi traçado por ele, pelo Cristo. Então, se eu condeno, se eu ataco, se eu aponto o dedo, então eu não estou sendo cristão. Agora, você disse que não foi o trabalho mais difícil em TV, então deduzo eu que o trabalho mais difícil que você tenha feito em televisão foi fazendo você mesmo dançando na TV, né? Ah, esse foi. Você tirou um terceiro lugar numa dança de famosos, né? Foi, em 2011. Eu era o mais velho da turma e eu brincava com todo mundo na dança dos famosos e falava assim, olha, gente, não sei vocês, mas eu vou para a final. E aí o pessoal jovem dava risada, esse coroa aí, não sei o que, brincava e tal, e eu fui, né? Você ficou em terceiro, né? Você ficou em terceiro lugar, né? E foi uma experiência, mas você tem toda a razão. Foi muito difícil? É, mas, bom, difícil pra caramba, porque primeiro, aquilo lá é uma coisa de doido, você tem que... Você já dançava? Nada. Pois é. Nada, a gente dança, aprende a dançar assim... Era um dois palavras para o teatro. É, para o teatro. A gente se exercita em algumas áreas no teatro, como dança, como canto, isso, mas de uma forma muito específica para aquele espetáculo, para aquele momento. Veja quem o Dillon Wagner derrubou nessa brincadeira toda. Derrubou Ellen Roche. Derrubou... Tinha Roberta Miranda no meio. Roberta Miranda. Tinha Roberta Miranda. Naquele ano, quem ganhou foi o Miquel. O Roncato em segundo ficou o Nelson Freitas, também um grande ator do Nelson Freitas. Estava aqui na Band até um tempo desse fazendo o... Agora, diga-se de passagem que o Roncato tinha 18 anos. 18 anos, era verdade. E eu tinha 50 e tanto. O Nelson Freitas era na casa dos 40 e poucos, né? o Nelson é bem mais próximo de mim. Mas o Roncato era um garoto e era de grupo de bailarinos lá do Rio Grande do Sul, então a gente falou assim... Era uma briga entre você e o Nelson para ver quem ficava em segundo, né? Mas eu falei... Não, eu sempre brinquei assim que na minha faixa etária eu fui o primeiro. É verdade. É isso aí. É verdade. Vamos lá então. Sexta, sábado e domingo, Teatro Paulo Pontes no Espaço Cultural. Odilon Wagner e Cláudio Fontana. Isso. A última sessão de Freud. É uma delícia de espetáculo. Eu tenho a certeza que quem for vai se divertir, vai sair lá com muitas reflexões, pensamento, porque o teatro, arte, cultura é isso, né? Eu acho que só a educação, a arte, a cultura que desenvolvem uma sociedade. Ainda tem ingresso para vender, Toninho? Aonde? Só no Livimol. No Livimol. Fala aqui no microfone, Toninho. Vai, Toninho Alcântara, o homem do teatro aqui. Onde do teatro aqui, vai. Onde do teatro digital. Onde do teatro digital está no site da Ingressa Digital que você quiser comprar em casa agora. Certo. Ou no ponto fixo é na loja Via Mia no Shopping Livimol ali no retorno de Manaíra. E lá no teatro também tem até as 4 da tarde. Até as 4 da tarde hoje e amanhã a partir das 4 horas da tarde também no teatro. E tem um site... E tem também quem quiser, não só o ingresso digital, mas quem quiser entrar com freud.artart.br. Freud é F-R-E-U-D, né? Freude, né? Escreve-se Freude, mas é Freud, né? Naturalmente. F-R-E-U-D.artart.br. Pronto. Eu já caí direto na Militaria Digital também. E eu... Amanhã tem debate. Quem for amanhã. Ah, quem for depois dos outros dias, sábado e domingo, a gente sempre sai depois do espetáculo lá fora, recebe o público, tira foto. É sempre uma alegria a gente ter esse contato com o público que nos prestigia. Ô, Dilon Wagner, obrigado pela presença, satisfação conhecê-lo. Quero ver se eu dou um pulo lá pra prestigiar a peça, porque eu acho que deve ser fantástica de fato. Por favor, vai ser um prazer. A Cláudia já prestigiou, talvez eu vá prestigiar. Quero prestigiar. Mas, obrigado, viu, Dilon? Satisfação conhecê-lo e entrevistá-lo aqui, recebê-lo aqui. Muito obrigado, Cláudia, mais uma vez. Muito obrigado. É sempre um prazer. E sabe que a Band News é a minha rádio, onde eu vou, né? Que maravilha. São Paulo, ela tá sintonizada 100% do tempo. E o João Pessoa também. E o João Pessoa também. É isso aí. Maravilha. Fica com a gente, Odilon. Vamos fazer o Cláudio Lendário com o Odilon aqui, porque aí a gente vai fazendo aqui o nosso... Aqui a gente registra as datas, Odilon, as datas comemorativas, as datas marcantes. Cláudia Carvalho tem um Cláudio Lendário que é infalível aí. Vamos lá, Cláudia. Vamos lá, hoje é dia do Radialista. Um dos dias, né? É, exatamente. A data é em novembro, mas hoje... 7 de novembro. Parabéns, Radialistas. É tipo jornalista, também tem duas datas, mas hoje é uma das datas reservadas para comemorar o Dia do Radialista. Hoje também é dia do tio e da tia, dos tios, portanto. Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Hoje também é dia da árvore. Dia do fazendeiro, dia do adolescente para os católicos. É dia de São Mateus. Também é dia mundial da gratidão, dia internacional da paz e dia nacional de luta da pessoa com deficiência. Num dia como hoje, em 1863, a Espanha reconhecia a independência da Argentina, dos hermanos. Hoje é a data nacional deles lá, né? Também num dia como hoje, em 1915, as pedras de Stonehenge, na Inglaterra, foram leiloadas por 6.600 libras, são consideradas resquícios do início da civilização celta. Também num dia como hoje, em 1963, era inaugurada em Londrina, no Paraná, TV Coroados, primeira emissora de televisão no interior do Brasil. Odilon é paranaense, né, Odilon? Sou paranaense, exatamente. Também num dia como hoje, em 1984, o incêndio destruía o Tuca, o teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E em 1987, publicada no Reino Unido, a primeira edição da série de livros Onde Está o Wally? Criada pelo ilustrador inglês Martin Hanford. Você já conseguiu encontrar o Wally em algum livro daquele? Já. Eu tinha trabalho, mas eu achava de vez em quando. Eu estou procurando até hoje. Quem procura, acha. Não pare. Como diria o Abravané outro tempo atrás. E o dia do Rádio Alissa é muito importante. Você sabe que o rádio é um veículo de comunicação. Eu tive um programa de rádio muitos anos em São Paulo. Ah, que bacana. E é um veículo que eu sou apaixonado porque tem uma característica tão especial. Os ouvintes, aqueles que acompanham o programa, eles têm os radialistas, os que coordenam e levam o programa como amigos, assim, muito próximos. Na época que eu tinha ainda o programa, não tinha imagem. Hoje a gente tem. Hoje a gente só está TV e rádio ao mesmo tempo. E as cartas que a gente recebia falando de pessoas que estavam no interior, em lugares assim. Você imagina que a pessoa está na roça, capinando com o radinho de pilha ali e ela está ouvindo. Ela pode estar em casa, ela pode estar no banheiro, ela pode estar no carro, ela pode estar onde ela estiver, ela está junto de você. Tem uma capacidade de penetração que é o único veículo que tem isso. Verdade. É impressionante. E de afetividade também. De afetividade. As pessoas se ligam a gente. É a tal história, é quase a coisa do teatral, porque é conversa de pé do ouvido, aquela história de você chegar na pessoa ali com uma conversinha, de repente aquilo marca, aquilo traz um pensamento. E fica. E fica na cabeça. Vamos aos aniversariantes? Aniversariantes famosos do dia, começando com Dani Suzuki, atriz que completa hoje 46 anos. Também é aniversário de Arcelino Popó Freitas, ex-pugilista e também é político, completa 48. O músico Liam Gallagher do Oasis, foi do Oasis, ele completa hoje 51 anos. Também é aniversário da cantora italiana Mafalda Minotzi, completa 56. A atriz Ingra Liberato, completa 57. Hoje também é aniversário do ministro paraibano do Tribunal de Contas da União, Vital Filho, que está completando 60 anos. Também o ator Bill Murray, que completa 73. O arcebispo Odilo Scherer, está completando hoje 74. O escritor Stephen King, completa 76. E também é dia de soprar velinhas para o ator Rogério Frois, que completa 89 anos. Muito que bem. Rogério Frois, querido amigo. Trabalhou com ele, Odilon? Trabalhou com ele? Já, já, com certeza. Maravilha, um grande ator. É um grande ator. Maravilhoso e uma pessoa adorável. Um grande ator, sem dúvida. Lembro dele na gata comeu. É, eu acho que é histórico, né? Todo mundo tem essa referência. Nossa geração tem essa referência na gata comeu lá, né? Ele era o pai da menina que era namorada do professor Fábio antes dele se apaixonar pela Ju e tal. Já vi que o Cacá é noveleiro. Eu sou noveleiro. Ele é. Conhece tudo. Eu sou noveleiro. Lembro do nome do meu personagem em Por Amor, que nem eu lembrava, Rafael. Ele sabe tudo em televisão. Eu estudo um pouquinho. Ok. Ok. Ok.